A ONG Ri de Paz, filiada ao Departamento de Informação Pública da ONU, lançou esta semana mais uma petição pedindo agora o impeachment da governadora do Maranhão, Rosiana Sarney. Motivo, o Brasil que foi para as ruas em 2013 não quer mais conviver com o Estado que se nivela ao bandido, que pratica a violação dos direitos humanos com consequências graves para a vida de civis inocentes, uma vez que não é possível manter dentro de muros seres humanos sendo sistematicamente torturados sem que isso vase e atinja a vida das demais pessoas do lado de fora. O governo do Estado do Maranhão funcionou como parteiro da maldade humana e o que nós pedimos é que você se junte a nós, assinando esta petição e ajudando-nos na sua divulgação. A ONG Ri de Paz A ONG Ri de Paz